Uma viatura da Força Nacional de Segurança foi surpreendida com tiros no Rio de Janeiro quando entrava por engano na localidade conhecida como Boca do Papai, dominada por traficantes do Rio. Um soldado piauiense estava na viatura, não teve ferimentos graves, mas ficou em estado de choque. Bom, nós vamos ver aí as fotos, nós estamos vendo que inclusive esse foi um destaque nacional ontem, esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa área ainda é uma área dominada por traficantes. Nós vamos direto ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. A repórter Gorete Santos atualiza para a gente as informações. E daqui a pouco, a entrevista do Viva, agora a gente vai ver a reportagem resumindo esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro. Os policiais da Força Nacional faziam rondas pela Avenida Brasil no Rio de Janeiro. De repente, eles foram abordados por outro veículo onde estavam os criminosos que começaram a atirar. Em áudio gravado pelo capitão Allen, que comandava a guarnição, ele conta detalhes do fato. A viatura, a gente estava lá no centro, o motorista entrou aqui na situação, os caras atiraram, atingiram a viatura. Atingiram a viatura, que ele já foi atingido. O motorista ficou atingido. Tem outro combatente também, ele está atingido, ele ficou fora da viatura. Eu saí, corri, tinha a equipe do exército, estava lá perto. Tem a equipe do exército, estava lá perto. O motorista, eu acho que o motorista foi atingido de frente, porque ele não conseguiu sair da viatura. O motorista foi atingido de frente. O táxi aqui está me dando apoio, eu estou me levando aqui para o hospital. O capitão Allen é da Polícia Militar do Acre. Ele teve ferimentos leves, mas já recebeu alta. O soldado, Hélio Vieira, é de Roraima. O estado dele é grave, pois uma bala atingiu a cabeça. O PM passou por cirurgia. O terceiro policial foi identificado como Rafael Pereira. Ele é do Piauí e foi atingido por estilhaços. Teve apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. O representante da Força Nacional, o tenente-coronel Edinaldo, explica a situação. A ocorrência envolvendo os nossos FNs na Avenida Brasil, na entrada da Avenida do João, está administrada. O capitão Allen, que era o mais antigo da patrulha, foi socorrido no hospital da Índia do Governador, pegou um tiro de raspão no rosto, que está bem. Os outros dois policiais nossos, o soldado Hélio, de Roraima, levou, teve um tiro de impacto no rosto, no crânio, aparentemente no crânio, está na sala de cirurgia do hospital Salgado Filho, está em procedimento cirúrgico. E o soldado Rafael do Piauí, que se ocorreu os dois, está de acompanhante lá no hospital Salgado Filho também. Está bastante nervoso, está de choque, mas não sofreu nenhum disparo, não sofreu nenhuma lesão no seu corpo. Então, a corrente está sendo administrada, estão nas mãos dos mestres agora, o nosso soldado Andrade. Vamos rezar em Deus que saia tudo bem, que saia tudo correto. O caso repercutiu na mídia internacional. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, afirma que o governo federal está atento ao caso. Em primeiro lugar, eu queria tranquilizar a família do capitão Allen, do soldado Rafael, dois dos três que estavam na viatura. Um deles, o capitão Allen, teve leves ferimentos, já está no hospital no Galeão, será liberado rapidamente. O soldado Rafael não teve ferimentos. Agora, nós temos em relação ao soldado L, um ferimento grave. Diferentemente do que vem sendo noticiado, e por isso a importância, eu resolvi falar antes da nossa reunião no CICC, ele não faleceu, ele está sendo operado. Tivemos essa intercorrência, esse lamentável e covarde ataque à Força Nacional, que acabou errando um caminho, se desviando de um caminho. Nós já estamos, não só com as nossas forças de inteligência, identificando as pessoas, duas pessoas já foram identificadas, e nós vamos atuar para prender essas pessoas rapidamente. E aí E aí O que é isso?